Olá, vamos continuar nossa aula, vamos ver hoje esse bloco de alinhamento. O alinhamento de que? De texto que nós estaremos fazendo a verificação agora. Então eu digitei aqui uma pequena tabela, uma pequena planilha, onde tem frutas como título e temos aqui maçã, laranja, melão e na outra coluna tomate, banana, uva. A princípio nós vamos centralizar esse frutas aqui para nós verificarmos. Essa aqui é a parte de alinhamento horizontal. Então vejam que frutas, por padrão, qualquer texto está alinhado à esquerda. Eu vou centralizar, alinhar à direita, alinhamento à esquerda. Temos também aqui o alinhamento vertical, mas como a célula está no tamanho padrão, não conseguiremos ver nenhuma modificação. Se eu clicar aqui ou aqui ou aqui, não vai mudar nada. Então eu vou aumentar o tamanho dessa célula, a altura dessa célula. Posiciona aqui na cabeça da linha, com o botão direito, você clica e muda a altura da linha. O padrão é 14,4. Eu vou colocar aqui 25. Observa que agora a frutas ficou num tamanho diferente, a célula ficou num tamanho diferente das outras. E ele muda o tamanho da linha toda. Agora sim, vou centralizar. Verifica que ele centralizou aqui verticalmente. Alinhar acima, ao topo. Então, observa. Além disso, eu tenho também como colocar a orientação do que está escrito. Ele pode girar o texto conforme a minha necessidade. Por exemplo, observe aqui como que vai ficar. Inclinando o texto no sentido anti-horário, no sentido horário. Vamos fazer um exemplo. Anti-horário. Verifica como que ficou. Frutas ficou alinhado no sentido anti-horário. Sentido horário. Vertical. Aqui, o que aconteceu? Não coube. Então, eu teria que aumentar novamente o tamanho da linha, a altura da linha. Para poder caber. Mesmo assim, não coube. Tá, ok. Gerar o texto para cima. Geralmente, nós usamos isso aqui como um título. E quando tem itens aqui à direita. Ou fazemos isso à esquerda. Observa, por exemplo. Gerar o texto para baixo. É o contrário, né? E aqui tem formatar alinhamento da célula. Nessa opção formatar, eu cliquei ali, mas eu posso, vou fechar aqui, eu posso também vir aqui, ó, nessa setinha. Ele vai abrir a mesma janela. Desse jeito aqui, como está posicionado ali, ó. Então, você pode observar que eu tenho como modificar aqui o alinhamento do meu texto. Ó, só fazendo isso, ó. Então, eu tenho como modificar aqui, de qualquer jeito que eu quiser. Ó. Além disso, nós temos aqui as mesmas características que tem ali em cima com alguns recursos a mais. Por exemplo, alinhamento horizontal do texto. Posso usar alinhamento horizontal. Observem que é isso aqui, assim, horizontal. Eu posso alinhar à esquerda, ao centro, à direita. Preencher, que aí ele vai preencher toda a célula. Justificar, né? Existe uma diferença entre centralizar e justificar e preencher. Ó, centralizar, distribuído. Nós vamos ver isso aqui de uma outra forma, né? O ideal é digitar um texto maior. Também podemos quebrar o texto automaticamente. Então, vamos ver aqui algum exemplo. Primeiramente, aqui, eu vou retornar essa célula ao padrão. Vou pressionar a tecla Ctrl, mais a tecla Z, diversas vezes, até que ele volte ao que veio no início. Ok. Bom, eu quero que esse frutas seja título não só dessa coluna, mas dessa aqui também. Então, selecionei, né? Como que eu selecionei? Cliquei no frutas aqui e arrastei para cá, para a direita. Selecionei. Eu vou fazer o seguinte. Vou mesclar e centralizar. Dessa forma, fica sendo aqui uma célula só. Vou desfazer, Ctrl Z. Além disso, podemos também simplesmente mesclar, sem centralizar. Ó, mesclei. Observa que ficou uma célula, né? Quando eu clico, ele já seleciona a célula toda, mas ele não centralizou. E posso centralizar aqui, se eu quiser. Ok. Aqui eu tenho para mesclar células, né? Vamos colocar aqui. Não sei se aqui, acho que não vai permitir, claro. Vamos fazer por aqui mesmo. Bom, aqui eu tenho duas células independentes. Ó, clico numa, clico na outra. Simplesmente mesclar células. Mesclo. É igual. Se ele tivesse alinhado à direita, eu ficaria. Se tivesse à esquerda, eu ficaria. E aqui eu desfaço a mesclagem de células. Vamos deixar mesclado e centralizado. Além disso, eu tenho essa opção aqui, quebrar texto automaticamente. O que significa isso? Por exemplo. Laranja da Terra. Coube numa célula só? Não coube. O Excel faz o quê? Ele invade a outra célula. Mas eu posso não querer que isso aconteça. Então, eu venho aqui, ó. Quebrar texto automaticamente. Ele vai aumentar o tamanho da célula, sem que nós precisemos fazer isso manualmente, para caber o texto que eu coloquei. Além disso, eu posso, por exemplo, aqui, usar outro recurso, que é colocar recuo. O que é recuo? Por exemplo, vamos supor que eu queira que a banana e a uva estejam recuados aqui abaixo de tomate. Recuei duas vezes. Vou aumentar o tamanho da célula. Então, banana e uva estão o quê? Tem dois recuos aqui. Se eu não quero recuo, eu posso diminuir esse recuo. Se eu não quero que seja tanto, posso diminuir. Ficou até centralizado e o tomate não, né? Ok. Nós podemos, por exemplo, colocar reduzir para caber. Vamos escrever novamente aqui, laranja da terra. O que é reduzir para caber? Vamos lá. Ele diminuiu o tamanho da fonte. Colocou num tamanho que caiba. Observa que aqui no tamanho da letra, tamanho da fonte que nós estamos usando aqui, a Calibri, né? Continuou em 11, porque esse aqui é um caso especial. Ele reduziu o tamanho da fonte. É diferente. Bom, e o texto, nós podemos também aqui termos o texto em direção oposta, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Vamos ver aqui, banana. Da direita para a esquerda. Não mudou. Da esquerda para a direita. Não mudou. Não sei se é só quando está... Não. Não muda. Então é isso aí, pessoal. Essa é a parte de alinhamento. Ok? Até a próxima aula. E aí, depois... E aí, depois...